Música Esse sítio arqueológico, ele não é um monumento feito simbolicamente em homenagem ao que aconteceu. Ele é o lugar onde aconteceu a entrada de escravo no Brasil. Ou seja, essas são as pedras pisadas do cais, porque eles foram retirados da força do seu continente, vieram para cá. E aqui tiveram de reconstruir suas vidas, sua cultura e ajudar a gente a fazer isso que a gente chama de Brasil hoje. Música Aqui se encontrou uma imensa, uma enorme quantidade de cultura material da época, ou seja, da primeira metade do século XIX. Esses materiais, eles tanto são provenientes das classes dominantes, quanto são elementos da cultura material utilizada pelos escravos à época. No que diz respeito aos escravos, são sobretudo objetos relacionados às práticas mais correligiosas deles, e uma grande quantidade de amuletos destinados à proteção do corpo. Os números variam, mas com certeza mais de um milhão de africanos escravizados passaram por aqui. Advem daí a força desse local, a importância histórica dele. Nesse momento, vão ser entregues o cais do Valongo e os jardins do Valongo, aqui na rua Camerino. Pelo menos esses dois lugares já deverão receber uma sinalização indicativa do que é esse local, a importância histórica dele, as orientações de visitação. As pedras irregulares, que são vulgarmente conhecidas como pés de moleque, são as pedras que correspondem ao cais do Valongo. Sobre elas foi feito um aterro de 60 centímetros e assentadas as pedras do cais da Imperatriz. E o calçamento dele foi feito em paralelo, que era pouco habitual à época, incomum à época. Por determinação do prefeito, que demonstrou grande sensibilidade com relação a esse sítio, essa se torna uma área de exposição para que essa história seja contada a toda a população brasileira. Legenda Adriana Zanotto